E aí pessoal, saiu outra vez filmando aqui, tem mais um pouco de bateria aqui, então eu vou dar mais uma filmada aqui. E aqui agora eu estou subindo mais a escada. Bota bem subindo devagarzinho, porque é bem alto aqui gente. Eu estou passando agora ao lado da segunda cachoeira. Subindo. Vamos fazer uma avista para vocês verem. Pachoeira. Vamos fazer bem mais aqui. E aí Ok gente, então ó. Cachoeira né. Vem aqui debaixo. Vou voltar para a terceira. Vou colocar uma escada bem forte aqui agora. Tô subindo. Deixa eu agarrar a terceira. Vou pegar a cachoeira bem. Que bom. Pessoal, eu estou debaixo da terceira cachoeira. Dá só manjar aqui para cima. Que coisa linda. Vai Diogo, entra aí dentro. Olha da onde a água está caindo. Lá de cima. Aí ela desce. Vai, entra aí rapaz. Desce, desce. Tinha as noitadas do Brasil. Tinha as noitadas do Brasil já estava lá debaixo. Está gelada a água hein. É gostoso hein. Tinha as noitadas do Brasil já estava lá embaixo né. Bom demais da conta. Aí ó, senta nesse aí ó. É. Tem até um banquinho aqui para sentar aqui ó. Vai. É. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Bom pessoal aqui. Estou aqui através. Não. Aí ó. Aí ó. Eu estou aqui já debaixo da terceira cachoeira aqui. Estou sentindo aqui ó. Esse anabrisa aqui. O arzinho fresquinho. É frio. E só é aqui. Isso aí ó. Eu estou aqui com o pessoal aqui. Tirei comigo né. Abraca pedra aí agora. Beleza. O véu. O diogo. É. É. É uma coisa para você ir. Bom demais da conta aqui ó. É. 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 Um lugar ótimo. Você fazer uma. Fazer uma. Fazer uma reflexão né. Pensar no seu. As coisas boas que Deus deixou para nós né. Que a gente. Tá. Apreciando né. Essa coisa aqui ó. Foi moldado por Deus. Coisa linda demais da conta. Muito linda. em tanto lugar no mundo as pessoas estão com sede bebendo água suja problemas de água não tem água, escassez de água aqui ó corre uma montanha correndo de água correndo aqui lindo demais se o homem desse valor soubesse dar valor se as pessoas soubessem dar valor nessas pequenas coisas sentiria muito melhor em si mesmo todo presente está aí por isso que a gente tem que tem que viver cada momento aproveitar cada momento sei lá se depois amanhã eu vou estar morto aí não vi isso não apreciei isso então a gente tem que apreciar as coisas as coisas belas da natureza as coisas que Deus deixou os rios as árvores as montanhas o céu o sol a lua tem que aproveitar tudo isso porque nosso tempo nosso tempo aqui na terra é muito curto a gente está aqui só de passagem nosso tempo aqui é muito curto passa assim ó no piscar de olhos né quando você quando você quando você acordar você já está velho você está sua vida já já se foi deixou de viver deixou de aproveitar os belos momentos né então é isso aí que eu que eu curto é isso que eu preciso eu vou deixar aqui um plano de fundo aqui para vocês verem é isso que eu curto é isso que eu gosto né eu estou vendo barulho ali no fundo gente mas é o eu lelei ali o meu colégio fazendo uma bagunça aí para cima está lá em cima lá na montanha lá em cima agora eu não vou subir mais aqui não porque eu estou cansado já então gente é isso aí é isso aí que eu que eu curto a vida que eu aproveito né aproveita esses esses pequenos momentos né esse que eu queria trazer para vocês aí essas belas imagens aqui né que eu vou mostrar para a parte baixo aqui para vocês ter uma ideia gente olha quanta maravilha olha quanto verde olha para vocês ver lindo 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 olha olha quanto verde né olha cada árvore dessa né cumprindo seu papel seu desempenho contribuindo com a natureza contribuindo com o universo e a gente também deveria fazer essa contribuição né gente eu vou subir uma escada aqui é bem alta vou dar uma manjada para vocês virar aqui dar uma manjada aqui negócio aqui difícil controlar vamos lá subindo vai me acompanhando aí a subida tem que subir devagar né eu sou velho né tem que ir devagarzinho cadê o povo não pode subir não pode subir agora vou tomar um fogo aqui vou tomar um fogo aqui vou tomar um fogo parece paredão parece paredão mais um encantamento aqui bom já vai outra vez subindo um pouco a escada é bem longa nossa poxa devagar posso passar muito bronze aqui não né subindo vixi está alto deixa eu descansar um pouco aqui é gente o velho velho que abriu o bico parece o coração vai sair pela boca eu estou sentindo o coração batido puxa vou fazer uma respiração aqui vai ter uma baixou um pouco você vai voltar por aqui ou tem caminho por aí passar por aí tem caminho para passar para lá ou já desce por aqui já desce por aqui então o pessoal está tirando foto ali em cima eu vou continuar caminhando com vocês acho que vou descer no outro mas está passando agora para um outro caminho então vamos ver aqui para onde sai isso aqui é gente é uma é uma uma vastidão de verde tem aqui muito verde muito verde mesmo vamos descer para baixo todo santo ajuda para cima é difícil vamos descer aqui um caminho aqui deixa eu virar aqui para o outro lado vocês podem me acompanhar no caminho estão vendo aí gente muito cedo para quem quer fazer caminhada é ideal né dá para perder umas dá para perder umas gramas aqui bem alto tem segurança tem bacana é é é é é é nunca desci por aqui de uma vez é só esse caminho vem aqui deixa eu virar alto deixa eu virar alto deixa eu virar alto deixa com cuidado cair aqui e já era tem outra cachoeira aqui gente, tem quatro mais um aqui tem um bem no meio da mata aqui da hora vamos pegar uma perda aqui então aqui gente, tem mais uma cachoeira tem mais uma aqui e ela é bem alta também até então não sabia dessa aqui não deixa eu ver se por aqui deixa eu ver onde é o caminho andando aqui, vocês vão vendo que delícia pesquim mais um ah que delícia é bom lindo maravilha lindo, lindo, lindo merece até uma foto aqui dá uma foto aqui uma foto aqui peraí projeitar o negócio tem que tirar uma foto aqui de recordação então acabei de tirar uma foto aqui do local aqui vamos descer aqui agora que eu devo pegar o caminho de volta só que eu vou sentar aqui um pouquinho vou descansar e esperar a turma a turma ficou pra trás a turma ficou lá a montanha lá em cima tirando foto e hoje eu vim na frente aí ó é vamos tá calor né vamos tá fresquinho aqui ó vou aproveitar e descansar aqui e apreciar isso aqui então gente eu tava falando aí aqui ó esses pais aí né tem filhos aí ó traz seus filhos né mostra pra eles mostra pra eles a natureza né mostra pra eles as maravilhas que Deus faz né não deixa os filhos aí só na maravilha do homem não mostra as maravilhas de Deus também tá as crianças de hoje precisam ter contato com a natureza eles não tem mais né só fica na internet só no celular né no tablet no computador isso aqui ó isso aqui é a criança que ter contato com a natureza ajuda na formação dela tá então isso é vocês senhores pais aí mães aí né traga seus filhos né mostra pra eles né mostra quanto quanto Deus é maravilhoso quanto Deus faz as coisas belas né e aí assim eles eles vão crescer com outra mentalidade né tá gente ó vocês que gostaram do vídeo do velho aí né esse é o segundo vídeo tá eu vou encerrar por aqui a bateria já tá acabando aí é vocês se inscreve no canal lá compartilha tá dá o like lá clica no sininho lá pra receber os novos vídeos e a gente vai tá aí aqui tá o nosso amigo Lelê Lelê também tem um canal no YouTube o canalzinho tá parado né tá parado só que o canalzinhozinho tá parado lá que ele não tá fazendo vídeo tá meio desanimado desanimado sem tempo aqui no Japão as pessoas não tem muito tempo mas esse é esse curso o canal do velho aí tá compartilha aí falou gente um abraço pra todo mundo aí fica todo mundo aí na paz do criador falou gente então bye bye pra todo mundo e aí e aí e aí Obrigado.